Música Oferecimento Unimed Cuiabá Quem tem, tá bem Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado Olá internautas do blog do Anterno Até agora foram pífias As reações do governo Silvão Barbosa A truculência da polícia militar Contra os estudantes Da Universidade Federal de Mato Grosso Eu ouvi Li Alguns veículos de comunicação Falarem e escreverem Que os dois lados erraram Dizendo que os estudantes Ah, os estudantes não deveriam ter saído Nas ruas Exatamente numa cidade que tem O seu trânsito tumultuado Deveriam fazer o protesto em outro lugar Que raciocínio Mais doido Ora, os estudantes tem que fazer o protesto Exatamente pra chamar A atenção da população Os caminhoneiros trancam estrada Pelo mesmo motivo Os índios trancam a estrada Pelo mesmo motivo Porque só assim Vão prestar atenção Naquilo que eles estão reivindicando Não há desculpa Que justifique A ação Truculência Da polícia Do senhor O governador O governador Inaceitável Inaceitável Quanto os estudantes de Mato Grosso Até amanhã Até amanhã Tchau